Música Como é que é pessoal, daqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, Ultimate Magic, mais um episódio, vamos continuar com a nossa série de Ultimate no FIFA 15, com novidades, com novidades em termos de equipa, uma novidade na equipa, vocês vão gostar em princípio, e temos que, a segunda divisão amigos, o Silvio conseguiu-se manter, na outra divisão, vocês viram, isto é outra, já comecei outra vez bem, com três vitórias, tenho dois empates, vamos ver como é que vamos dar o seguimento, ainda não perdi, vamos ver se era esta que vou perder, já os dois últimos vídeos de Ultimate Magic foram derrotas, ainda não consegui trazer vitórias na segunda divisão para o canal, só consigo ganhar, jogar, sem ser a gravar, vamos ver se consigo hoje, vamos para já, só dar aqui uma checada aqui na equipa da semana, não sei se vocês já viram, quem ainda não viu, temos aqui, temos aqui as cartas dos IFs, desta semana, nada do outro world, temos aqui, na liga portuguesa o que nos interessa, que é Jonas, está um pouco melhor, ainda assim, ainda é uma carta que, que não está muito cara, e o Silvio conseguiu comprar, esta é uma das novidades, na equipa, esta foi a equipa que usei no último jogo, o Silvio não mexeu em nada, como vocês podem ver, a equipa está estafadíssima, nós vamos mudá-la, vocês vão ver o Silvio mudá-la, normalmente, jogo com esta, sabem que eu misturo os jogadores, eu nem sempre jogo com a mesma equipa, mas, vamos mudar, vamos pôr a defesa brasileira, eu tenho que vos trazer, depois, um jogo da equipa, com a defesa portuguesa, acho que é assim, não é, o David Luiz, acho que é, o Bigfoot, 3 estrelas, ele é o Wright, isto também é o Wright, 3 estrelas, amigos, não sei, Tanto um como o outro, Alexandro, Danilo, à direita, vamos pôr o Casemiro, a médio defensivo, que ainda vocês não tinham visto, o Casemiro, a médio defensivo, vamos jogar com Quintero nas costas dos avançados, vamos jogar com Tello, na direita, e a Nico Gaetan, na esquerda, na frente de ataque, vamos jogar também com Jonas, aqui, a nossa aquisição, que custou-me 11.250 pontos, acessível a todos os jogadores de FIFA, as cartas, que rodam este preço, 10.000, 20.000, são acessíveis, para quem não mete dinheiro, conseguir fazer equipas, os jogadores deste PCF, para melhorar a equipa, e vamos ter Jackson Martinez, claro, na frente de ataque, o que acham, amigos, desta equipa? É certo que temos Casemiro, podemos ter aqui um Enzo Pérez, mas não combina com as defesas, então, achei problema, porque o Casemiro, que não é mal todo, não é mal todo, apesar de suas estatísticas em termos de velocidade não sejam muito boas, ele é muito bom em termos físicos, e sabem que o meio campo, em termos físicos, é muito importante, mas já era uma equipa muito baseada no Porto, até por muito, por forças deslaterais, que combinam com as minhas defesas, mas também temos aqui os dois, Gaetan e Jonas, que têm sido as grandes forças do Benfica, esta época também, e do lado do Porto Jackson, Quintero e Tello, também Casemiro, Mercer, claramente, destaque, depois que a defesa brasileira, que é David Luiz, o Marquinhos, e na baliza, o Sirigu, que combina com elas por jogarem no Paris Saint-Germain, temos um rating de 80, pela primeira vez, acho que eu, acho que se usassem para 79, é um upgrade, vamos ver como é que dá, como é que nos saímos, aqui neste jogo, deste episódio, espero que bem, vamos ver como é que corre, pelo WhatsApp, como eu disse ao bocado, eu trouxe duas derrotas, dois ultimates mágicos que trouxe para o canal, vamos ver se consigo contrariar a situação, uma comissão, vá, vou levar a mítica verde e branco, ali, ou, o setembrozinho de Alvarado, um adversário, pela equipa dele, amigos, eu tenho que fazer, eu tenho que ganhar, sem dúvida, joga com o Baldo Hotel e a Cam, no Mecamo, pois tenho jogador extremamente rápido, amigos, aqueles Alvaradozinha eram muito, jogadores extremamente rápidos, com técnica, Aquele irlandês é muito lixado. São jogadores OPs. São jogadores de baixo ao varal, mas são jogadores muito fortes. Isso eu não vou poder facilitar. Já vou pôr isto defensivo. Não ser surpreendido. Na defesa, mas pôr contra-ataque. Fazer embora a Danilo. Eu acho que eles têm que olhar para a squadra. Ui, sou o árbitro. Sério? Começa assim? Mangalá. Amarelo. Boa nisso, amigo. Pode ser que consigamos cavar. Segundo amarelo a Mangalá. Tentar pôr isto na área. Ui, já está por pauses. Sério? Olha, vou-se embora. Eu não ganhei nada. Boa. Bem jogado. Ainda bem que vocês estavam a ver, Zez. Ainda bem. Esta Electronic Arts está cada vez melhor. Brutal. Ganhei moedas. Mas não ganhei os pontos. Nice. Nice. Gastávamos contratos dos meus guiadores todos. Boa. Bem jogado. Meu Deus. Meu Deus. O Silvio já não está muito famoso de contratos. Para começar a investir uns pacotes. A ver se não sai alguma coisa de jeito. No vídeo. Vamos a arrancar. Estão todos no 99. Não vamos mexer em nada, amigos. Pelo visto o nosso amigo não quis jogar. Foi-se embora. E a FIFA. E o FIFA. A FIFA. O FIFA. Decidiu não o punido por isso. Acho muito bem. Saiu como fórmula o quis. Nada lhe aconteceu. Se calhar a nova regra, amigos. Não sabia? Não sei nada disso. Isto antigamente havia. 605 minutos, outros 10 minutos. Não contava como derrota. Nem contava a vitória para a equipa. Para a outra equipa. Mas não. Hoje em dia já não. Isto já. Qualquer altura que saias. Depois do jogo começar. Pfff. Acabou. Perdes o jogo. Se calhar até o perdeu e eu não ganhei. Pode acontecer, né? Olha lá, Real Betis. Estava achar estranho estar uma equipa assim. E pelo Valverais. Anda, muda de equipamento. Estás aqui para fora. Vai que eu sou verde e branco. Mas estes verde e tanga. Anda, Fernandito. 2 horas. Bora. Ah, não vai jogar assim. Vai-te lixar, meu. O fogo. Eu, por causa que o segundo equipamento tem que estudiar outra camisola, amigos. Não gosto daquela segunda camisola. O segundo equipamento que tenho. É complicado achar o adversário. Ui, lá vem o Fernandito outra vez. Ah, o FIFO hoje está para nos trolar. Já vimos. Brutal. Então, me daste camisola ou não me daste? Estão lixando. Nós vamos matar aí que nem vai ter lua. Então, não sei. Foi quase lá. 84 ao varal. Aí está. Liga Espanhola. Ronaldo. Boa. Bem jogado. Se eu estude. Dias Erterdini mora outra vez com um com este Espanhol-Modafé. Daniel. Oh my god. Griezmann. Navas. Que velocidade. Qualidade de passe no meio-campo. Com o Iniesta e James Rodrigues. Velocidade na frente com aqueles dois malucos. Oh, Jesus. Eu não sei. 10 menos 4 é bom. Descebido. O japonista do defenso. Esse não ocorre foiiconosco. Denialho. Eles têm uma mão na título do governo. Aqui é o seu Clímpago, Martin Parker e Alan Smith. Com 5 games. Tá ali. Será que é uma falta? Ou uma falta? Queira a oportunidade contra o refereiro. Eu acho que está no Ratão. O Kiko está no parque. Lógico importante. Bola! A Gioca! Um! A Gioca! Tem jogado. Martínez Veja Jonas Protege a bola Aí Oh Pepe Para com isso Pepe Oh my God Já vou levar o primeiro A sério? Bem Alessandro Mas passei mal Mas não interessa Já ia levar o primeiro Oh my God Que escândalo Que escândalo Ele está sempre procurando o Ronaldo Meu Deus Meu Deus Será que o Ronaldo marca é amigo? Vamos ver o que vai acontecer Temos que ser rápidos Ele não sabe apropar muito a defesa Ele vai se apropar mais com o ataque Eu tenho que surpreendermos Bom jogado Ai era linda Jonas Jonas Sabimbe Andai Casimiro Fecha-te disso Sério? Ai vai tu por outra vez de pausa Só faltava zero Mas acho também tu Oh meu Deus Parece que este jogo está enguiçado Não sei Digam vocês nos comentários O que é que acham? Será que vai tirar o Ronaldo e vai pôr o Messi? Era o que faltava Era o que faltava pôr também o Messi Meu Deus Jordi Alba Anda Ronaldo Está quietinho Meu Deus O que é que é preciso para parar isto? Oi Alexandre Outra vez tu A salvares esta defesa Maluca Ah vai que repartam Ronaldo Ele pode até pedir o Ronaldo emprestado Mas não Estes gás são os velhos que Metem o Euro O Euro como deve ser Aqui deram Vem Tua Ah Aquilo com o Piquet Com o Pepe ali atrás Olha o outro a correr Olha o outro a correr Ai estou de chama Está aí o Casimiro O Sérgio Casimiro Esquece Tudo o que tu viste até hoje Não perde Não perde Oh my God Olha que já fui Vem David Luiz Caraca Para Ah David Luiz Por que é que não estás na área Vamos lá Golo Vem Vira Tu queres ser eu Tu queres ser eu Vem ver Esquece 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 Quando eles Vem Que ele não Há Mas fica ao jogo Se ele joga Casalas Anda gaita Isso vem jogar Bora Isso Ah estás a brincar Sorar Não estás Olha para o tapete Canto meu Que robalheiro Oh meu Deus A bola Jones Oh meu Deus É uma bola Para o Ronaldo Basilda Quintero Vem Martínez Vem É Pepe Nunca graças Quintero Outra vez Meu Ah 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 Se ele não pode falhar destas Acho eu Não sei se disseram Oh meu Deus Oh meu Deus Oito Chora Ronaldo Só viste É daqueles que pegam no Ronaldo Que é finta a todos Já vi Pode ser uma vantagem Para mim Ou não Estou conseguindo Anular sempre Eu não vou Acredito Jonas Daniel Sturridge Não vai-te a lixar Oh Daniel Sturridge Cristian Teo Vai-lhe as faltas Sra. Árbitro Toma atenção Oh meu Deus Daniel Sturridge Sturridge E aqui está a lixar Tapete de canto Estou feito ao vivo Vocês acreditem Muita bola Para ele Muita bola Falta tão Sobre o Jonas Xavi Galux Ou o que Olha Bem silso Bem jogado Continua a jogar assim Dar as bola a ele Achas que ele já tem pouca bola Então daste mais umas Ai 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 Eles antecipam-se a todos, é isso. Oh, meu Deus, sim, é complicado. Foi muito difícil para Cristiano Ronaldo. Há tanto a expectativa dele. Vai para o gol. Vou pegar o chuteiro. Reza, não é? Ai, 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 ai. Quando é que entra o primeiro, pergunto meu. Quando é que entra o primeiro? Isto assim está muito complicado, está, está. Muito complicado. Não tem aqui isto muito bem fechado, não. Os dois médios deles fecham tão bem, não. Não sou nada de especial a defender. No entanto, aqui no Fifa, caralho. Oh, meu Deus. Aí, já tinhas a bola, Gaitan. A bola está subindo. Há quatro minutos extra. A sério? Preciso de uma menina ou tenho? Estão preocupados agora sobre Cristiano Ronaldo. Estão de chato. Está aqui o David Luiz. Nicolas Gaitan. Anda-se. Anda. Oh, meu Deus. Ainda mesmo, eles têm que ganhar os ressaltos todos. Já me esquecia dessa parte. Cristiano Teo. Estão de chato. Ah, deixa a bola. Ou, Pepe, pode deixar o primeiro, ao tempo, ao tempo passar o primeiro? Não acha? Vá, mano. Estão deixando as mãos acima. Ah, deixa a bola. Olha, Pepe. Pode deixar de vez em quando passar o primeiro. Não achas? Apesar disso estou a conseguir ter mais bola. E quanto mais bola tiver, menos oportunidades ele vai ter. Mas ainda assim ele vai ter as suficientes para ganhar o jogo. Vou esperar que a bola não entre. E que eu consiga marcar. Ah, Talho, este Talho Zés, por favor, não larga a bola. Tive que ser, esta teve que ser. O que é o Ronaldo? Blue, ou o quê? Acho até que ser. Às vezes mais vão parar logo ali com falta do que ele avançar mais. Ah, deixaram. Aí é o Martínez. Está tudo com os atacadores. Está tudo com os atacadores atados uns aos outros. Apenas a bola é a jogadora. Oh, meu Deus. Eu também adivinha tudo. O maior do bar dele. Já vi. Bom controle aqui. Apenas a bola é o meu. 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 Apenas a bola é o seu. Agora que o treinamento foi dado. Ah, o Yellow. Se fosse o penalti. É o que é dentro da área. Apenas a bola é o Ronaldo. Isto aqui vai ser gol lá mesmo. Não? Eu acho que sim. Esse gajo não sabe bater. Está com o Patricio, né? Patricio! Isso! Bater na barreira. Bora, 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 bora. Olha aí. Está aqui o Jackson. Bem jogado. A Silva. Eu pensei que vamos já buscar a bola. Não. Vou pegar uma contigo. É. Vou trocar a bola. Ah, bem trocado, Silvio. Bem jogado. Estou jogado muito, meu. Não sabia que jogava assim. Falta. Também ninguém pode tocar nas flores. Cuidado. Se tocas nas flores, elas murcham. Ah, vai estar aí. Isso é fácil para uma guarda-rede. Vamos pensar que eu vim da Laurenha, não? Agora não tem nada contra a Laurenha. É um ditado antigo. Quintero, Quintero. Perde-se a bola. Vem. Penalti, senhor árbitro. O que é que é isto? Mal tudo isto aqui. Wrestling. Uh, o WWE já foi, meu. Oh, meu Deus. Vem vai ele, o de Griezmann. O Griezmann é quem? Obvio que ele? Ai, de puxar, não. Mas tu veste de onde? Estou aqui na pista de atletismo. Acho que é um maluco, não é, Zés? Pensei que é uma pista de atletismo. Isso. Vem jogar do Quintero. Ei, Zés. É demais, meu. A capacidade que os jogadores dele... Ai, que ele ia marcar penalti, o árbitro. Christian Tail. Meu Deus. Ele faz... Ele, ele... Ele não sei, Zé. Ele... Os meus jogadores têm que correr o dobro. Os gajos dele são tão rápidos. Nicolas Gaetan. A única maneira que eu tenho... Olha, é falta, Saravi. Também convém marcar ela de vez em quando. Os dois centrais, eu já estou a marlar. Se conseguisse uma expulsão... Era qualquer coisa. O gajos jogam muito agressivo. É muito difícil, amigos, certo? Com outros jogadores desta qualidade. Depois ele não saber jogar... Saber comandá-los bem. É muito complicado. Isto aqui foi para... Mais vale assim do que perder a bola, amigos. Eu hoje deslivro de indireto. Normalmente bate sempre. Olha a bola para sair. Para não dar contra-ataque. É muito perigoso os livros de indireto. Olha para isto. Bola no pé do Ronaldo. Não pode, amigos. Esqueci que está cá um Marquinhos, né? Olha para isto. Olha a velocidade que o avançado dele vai buscar a bola. O avançado, Zé. Já está. Já sabia. Isto era uma questão de tempo. Estavas quase a aguentar. 70 minutos, Zé. Consegui aguentar 70 minutos. Fazer investidas do Ronaldo. É tão OP. Nem o David Luiz conseguiu seguir ali. Filho de uma égua. Eu tive ali a oportunidade para marcar. Vamos lá de aqui. David Luiz. Quintero. Martinez. Quintero. Se o Jonas marca. O voto. Se o Jonas marca. Meu Deus. Onde é que der? Anda, Jonas. Vai à bola, Jonas. É por isso que eu te pago, meu. Vamos lá. Olha aí, Zé. Já há bocadinho foi uma recuperação daqui. Mas ele defende com os avançados. O que eu costumo fazer, mas... Não é por ter... Por falta de gente atrás. Pelo menos... Se fosse esse... Bora. Está ali a fazer a obstrução, Zé. Vocês o metam no replay e vão ver. A obstrução que eles fizeram a Jackson. Não dá, meu. Os jogadores eles despecem paredes. Estão ali e os jogadores não conseguem passar. Ei, eu estou aqui, viado. Meu Deus. Lá vem o Pepe. Estica a perna, peço de sei lá o quê. Ele deu-me uma cuda. Meu Deus. Isto é... É ridículo. O Pepe é ridículo. O Pepe neste jogo é ridículo. É mó David Luiz. É ridículo. Eles têm pernas e eles... Nunca mais acabam. O refereiro não esqueceu o que ele viu antes. Ele veio e as cartas saem para o culprio. Sim, sem surpresas lá. Foi um desafio muito pobre. Foi um desafio muito pobre. Foi um desafio muito brilhante lá. É um desafio muito brilhante lá. É um desafio muito brilhante lá. Não vou dizer nada, Zé. Nem vou dizer nada. Nem vou dizer nada. Nem vou dizer nada. Nem vou dizer nada. Parecia que ele tinha tirado a bola. Mas não. Continuou. Porquê? Porque se ele vai correr mais um bocadinho e vai deixá-la sair. Acerta. Acerta. Vamos avançar aqui. Acerta. Agora acampa-cabola. Acampa-cabola. Joga só para o Ronaldo e depois acampa-cabola. Que é a tua tática. Oh, meu Deus. Passa a bola, Jonas. Passa a bola. Passa a bola. Olha aí. Oh, Piquet. Já tens amarelo, Piquet. Oh, meu Deus. E sai o passe. E sai o passe. E sai o passe. Joga só com o Ronaldo. Ah, não tens outros jogadores na equipa, tu. Não tens. Não devemos ter. E sai o passe. Oh, meu Deus. É tão injusto, Zez. É tão injusto, Zez. É tão injusto, Zez. É tão injusto, Zez. Este steroids é demais, Amigo. O que é que ele faz? Ele defende com o steroids. Ele puxa sempre o steroids para trás. Ainda com o steroids ali. O steroids vai andar a repetir as bolas todas. Vai reparar. É muito difícil. Ajudar os médicos. Oh, cortou a bola com os joelhos. Oh, meu Deus. Isto é uma cavala, Zez. Isto é uma cavala. Já sei se eu vou gravar o T. Não sei, Zez. É Ronaldo, Zez. Eu não sei. Eu não sei. É, manda para o meio. Manda para o meio. Oh, like a pussy. Meu Deus. É muito complicado, Zez. Muito complicado. Mas eu pedi. Estão a ver? Eu tive oportunidades para marcar um, dois golos. Não marquei. Agora a Raguel também defendeu. Acerte. Não posso fazer nada. Os golos dele foi o Ronaldo. Conta tudo e conta todos. Sozinho. Veja no meio-campo. Passa por todos. Marca. Um jogador só. Precisa de um jogador. É a jogada deles. É a jogada deles. 2-0. Chegar aqui com o Ronaldo. Passa assim por todos. Pronto. Eu faço isso com o Jonas. É o que eu tenho, né? Mas eu vou conseguir, amigos. Deixa eu sentar que eu vou conseguir chegar na 1ª Divisão. Mesmo com esta equipa. Eu vou conseguir. Derrota. Vitória. Primeira derrota mais uma vez. Não fui gravar. Já sabia. Tinha que vir derrota. Tinha que vir derrota. Tinha que vir derrota. Tinha que escalar um Ronaldo. Tinha que escalar um... Um profissional do Ronaldo. Claro, o Ronaldo melhor em campo. A seguir o Ronaldo foi o Casillas. A seguir o Ronaldo foi o Casillas e o Sterlitz. Como vos disse. Daniel Pes também com boa cotação. Não sei. Digam vocês o que acharam, amigos. Deixem aquele apoio. Se querem mais... Se eles tragam mais vídeos destes Epics de FIFA Ultimate Team. Espero conseguir. Brevemente. Ainda nesta divisão, se calhar. Vou conseguir passar para... 11, 12, 12, 14, 15, 16, 17. É difícil. Tem que ter. Fazer duas vitórias no empate. Pelo menos. Para passar. Em quatro jogos. Pode ser que consigam. Se calhar. Ainda vou trazer algum jogo destes quatro jogos. Para o canal. Digam vocês. Querem nos comentários ou não. Amigos. Muita força. Nesse botão de like. Não custa nada. Vamos carregar aí nos 400 likes. Pelo menos neste FIFA Ultimate Magic. Ok, amigos. Porque isto sem vocês. Não tem graça nenhuma. Até à próxima. E fui.